Boa tarde galera do Conexão Sumaranhense, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Galera, eu quero contar pra vocês o porquê de tombar tanto caminhão na Barra da Volta aqui no Piauí entre Uruçuí e Ribeiro Gonçalves. Galera, aqui é o início da ladeira da Barra da Volta, aqui é o início. Tô começando a descer agora. A galera chega aqui na ladeira, ó. Na ladeirinha leve, tá descendo aqui de boa. Eu já comecei, ó. Liguei o freio motor e já tô reduzindo minha velocidade aqui em cima. Reduzindo minha velocidade aqui em cima. Por quê? Porque a galera chega e desce solto aqui, ó. Eles vêm e descem solto aqui, ó. Essa reta. Aí vai descendo, descendo. Quando chega lá na curva lá embaixo, já esquentou o freio e tudo. Aí o que é que acontece? Vai precisar de diminuir bastante velocidade. E não vai conseguir, por quê? Tá com as rodas tudo quente. Tô descendo aqui de 7, pô. Apagarzinho. 40 por hora. Ó. Deu uma aliviada. Coloquei uma oitava. Soltei o freio. Tá aliviando o caminhão aqui sem pisar no freio. Tô descendo só no freio motor. Aí a galera chega aqui, ó. E desce solto. A única placa que tem aqui em perigo é só essa aí, ó. E uma lá em cima. Você que não conhece a região aqui, não desce ligeiro. Você pode topar com o caminhão-truque, andando devagar aqui na região. Tem muito. Vou colocar a sétima de novo. E agora eu vou de sétima até lá embaixo. Trabalho aqui no Mercedes 2651. Puxando a carreta 9F do trem. Desce aqui de 7, pô. 2.000, 2.200 giro. Eu deixo atingir 2.200 giro. Aí volto até 2.000, freando. Vou só beliscar no freio aqui, ó. Só o espaço do relé que ele tem. Vê-se. Aí a gente desce devagar, desce por segurança. É bom. Pra querer descer solto aqui, não. Você que não conhece. Porque você pode não voltar pra casa. Continua a 40 por hora. E a curva é essa aqui, ó. Aqui, tanto tomba subindo, como tomba descendo. Graças a Deus, esses dias não tá acontecendo nada por aqui. Pois é isso, galera. Você que não conhece a região aqui de Uruçuí e Ribeiro Gonçalves. Sei que vão carregar ali na região de Baixa Grande do Ribeiro. Desce devagar. Tem outra ladeira também, que fica a 18 km de Uruçuí. Não vou dizer 18, porque lá do Cacique, lá, dá mais ou menos uns 14 km. Pra chegar na Uruçuí Preto. É outra ladeira grande. Porém, a que tem mais perigo é essa barra da volta. Porque a galera desce solto. Esquenta os freios descendo. Quando chega na curva, não tem mais freio. E o único trecho aqui dessa estrada aqui, ó. Que é pintado a faixa branca e a faixa amarela. É o trecho da barra da volta. O resto da estrada aí só tem a faixa amarela. E quando tem, quando não tem. Então vocês vão identificar aqui a barra da volta. Quando vocês já estão nela, através da faixa do asfalto. A branca, a amarela e a branca. Pois é isso aí, galera. Eu quero deixar um abraço a todos aí. Quero agradecer aí os novos inscritos aí. A pessoa que tá sempre aí comentando aí. Tirando dúvidas, fazendo perguntas aí. Bora deixar seu like, galera. Se inscrever no canal e ativar o sininho aí. Pra ajudar o canal a crescer, viu? Vamos fazendo mais conteúdo aí pra vocês. Assim que for possível. Reforçando aqui mais uma vez. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque a estrada aqui é estreita. Nas curvas são muito estreitas a estrada. E tem muito truque rodando com calcário aqui. Muita caçamba truque. Então, os truques descem as ladeiras aqui. É de primeira. Você que desce solto aí. Presta atenção. Os truques descem de primeira aqui nas ladeiras. Pra você não descer e não pegar um de surpresa na curva, viu? Finalizando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Traga muita paz. Muita sabedoria a todos. E tudo de bom. Tchau.